É normal o cuidador do doente de Parkinson sofrer alterações emocionais. Por isso é muito importante que tenha acompanhamento psicológico em qualquer fase da doença. Sempre que possível, procure apoio entre amigos e familiares, para que também tenha tempo para si. Faça um planeamento e tente dividir as tarefas. Para reduzir a ansiedade e possíveis conflitos, é essencial implementar estratégias de comunicação que promovam uma relação saudável entre o doente e o cuidador. O esquecimento pode ser uma preocupação, mas deve ser encarado na doença de Parkinson com alguma normalidade. Se acontecer algum incidente que não seja comum, comunique ao seu médico. Utilize técnicas para facilitar as práticas do dia-a-dia e incentiva a realização de atividades para estimular a atenção e a memória. A doença de Parkinson é algo delicado, tanto para o doente como para o cuidador, que também poderá sentir tristeza e exaustão. É importante não esquecer de cuidar de quem cuida. Não se esqueça de cuidar de si. Uma iniciativa CNS Academy Até amanhã. T Boeing